E os deputados a Jô Moraes, PCdoB, Minas Gerais. Presidente, eu queria registrar nesse momento o profundo da preocupação que nos assalta com o crescimento da intolerância nesse país. Nós chegamos ao 23º linchamento apenas esse ano. Linchamento de causas absolutamente inexplicáveis. Uma dela, de uma dona de casa, a Fabiane, completamente inocente de qualquer coisa, uma outra porque pegou, furtou um pacote de biscoito. Por isso que a bancada feminina lança uma campanha de combate à intolerância pela justiça e pela paz nas ruas. E aproveito a oportunidade para solicitar o registro de um apelo que a comunidade da minha cidade faz para adequar a iluminação na via expressa leste-oeste da minha cidade, onde as mulheres são agredidas.